Então você comprou um suporte de traseira para levar sua bike, mas está com medo de não saber prendê-la direito aqui? A forma mais segura de levar uma bike no carro é realmente o rack de teto, porque ela fica bem aqui para cima, fica protegida de colisão traseira, de alguém mexer, tentar tirar algum acessório até roubar a bike. Mas o suporte de traseira também resolve bem, só que para ele ficar dentro da lei você precisa ter aquele segundo para-choque que tem a placa do carro e as lanternas, porque quando você coloca a bicicleta aqui, vai cobrir tudo e você pode tomar uma multa. É bem fácil prender uma bike aqui com um quadro tradicional nesse tipo de suporte, que você prende pelo tubo superior, usando essas borrachas, só que a bike ainda vai fazer esse movimento, quando o carro anda e breca, ela vai balançar, então você tem que prender ela também nessa barra. E o melhor componente para você prender é o pedal, você ajeita a pé de vela para cima, prende o pedal. A gente até mostrou em um outro vídeo que a pé de vela pode ser revestida de borracha, com uma câmara de ar, para que não esfolhe tanto a pé de vela quanto essa barra. De qualquer forma, prendendo o pedal aqui nessa barra, ela cessa o movimento, mas você tem que se preocupar também com a roda dianteira. Digamos que a roda dianteira está para cá, você tem que prender a roda no quadro ou no suporte, para que o guidão não fique virando de um lado para o outro, porque cada vez que ele vira, ele vai acertar o carro. O problema é quando você tem esse tipo de quadro para prender, um quadro baixo, típico de bike feminina ou de bike urbana. Aí você tem que escolher bem como você vai posicionar a bike aqui no suporte, para que ela fique realmente presa. Quando a bike tem quadro convencional, você coloca o top tube aqui, em cima do suporte e nas duas partes. Mas como esse aqui é baixo e não dá para colocar nada entre o tubo superior e inferior, a gente vai ter que procurar a melhor posição. Com certeza a parte traseira é aqui, já está certo, mas a dianteira a gente precisa verificar se ela vai dar fixação. Esse suporte é para três bicicletas e colocando apenas uma, a gente já vê que ocupa quase todo o espaço. Está tudo bem solto, o pedal está batendo aqui no carro, então eu vou encapar o pedal com uma ou duas meias e vou prender ele aqui nesse tubo, também vou prender a roda da frente aqui no quadro para acabar com esse movimento. Embora ele tenha borrachas próprias para prender a bike, convém você fazer uma fixação um pouco melhor usando outras correias ou uma correia de firma-pé para que fique bem garantido, fique bem preso. Se você tem que levar duas ou três bicicletas nesse tipo de suporte, você tem que respeitar algumas regras. Em primeiro lugar, descubra qual é a bike mais pesada porque ela vai ser a primeira, ela vai ficar aqui no fundão para não gerar tanta alavanca nas pontas desse suporte. E você vai colocando elas alternadamente, guidão para cá, a segunda com o guidão para cá e vai fazendo aquela preparação individual, você fixa muito bem cada uma delas e tenha em mãos papelão ou pano porque as bikes com certeza vão se encostar e você tem que fazer a proteção. Existem várias marcas e modelos de bicicletas com quadros baixos e também uma grande quantidade de suportes como esse e pode ser que em algum deles a sua bike não encaixe perfeitamente. Essa aqui ofereceu uma boa fixação e daria para viajar tranquilamente. Mas digamos que a que você está tentando prender não está ficando bem posicionada. Então você pode criar aqui na bike um tubo superior utilizando uma boa correia dessa de prender moto. Música Agora a gente tem aqui um exemplo que é bem extremo, né? A gente tem uma bike elétrica que é bem mais pesada que uma bike convencional e ela também tem o quadro baixo. Então a gente vai verificar qual seria a melhor forma de encaixar. Se não ficar muito bem encaixado aqui pelo tubo único dela, eu vou ter que colocar de novo aquela correia aqui simulando um tubo superior. De qualquer forma, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a bateria porque já que eu não consigo tirar o motor, pelo menos tirando a bateria a gente já reduz 3 kg. Mas observe sempre o limite que o suporte que você tem pode transportar, seja esse de traseira ou de teto. Porque para colocar uma bike elétrica no teto de um carro, você tem que fazer força. Então é mais importante ainda que você tire a bateria. Música 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 Se você ainda não comprou o seu rack, seja o de teto ou esse de traseira, dá uma conferida lá no site da Anderson ou mesmo na loja pessoalmente, porque eles têm vários modelos bem interessantes. E quem carrega a bike nesse tipo de suporte tem que ter sempre alguma correia, alguma cinta e essas correias de firma pé são tão boas que eu uso para transportar bike, eu uso na pedaleria para prender bicicleta, prender ferramenta. É uma solução ideal e o preço é bem baixo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Música 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 Música